Amor E sei que vou ficar até o fim Eu vou te amar até que a vida em mim resolva se apagar O amor é como a rosa num jardim A gente cuida, a gente olha, a gente deixa o sol bater Pra crescer, pra crescer A rosa do amor tem sempre que crescer A rosa do amor não vai despertar o ar Pra quem cuida bem da rosa, pra quem sabe cultivar Amor, não tem que se acabar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não tem, não tem que se apagar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não tem que se apagar Amor, não tem que se acabar Eu quero e sei que vou ficar até o fim Eu vou te amar até que a vida em mim resolva se apagar O amor não tem que se acabar O amor não tem que se acabar O que eu quero e eu sei que vou ficar até o fim Eu vou te amar até que a vida em mim resolva se apagar O amor é como a rosa num jardim A gente cuida, a gente olha, a gente deixa o sol bater Pra crescer, pra crescer, pra crescer A rosa do amor tem sempre que crescer A rosa do amor não vai despertar o ar Pra quem cuida bem da rosa, pra quem sabe cultivar A rosa do amor não vai despertar o ar A rosa do amor não vai despertar o ar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não vai despertar o ar Eu sei que o amor não tem que se apagar Até o fim Até o fim Até o fim Até o fim Eu sei que vou te amar Até o fim eu sei que vou te amar Até o fim Até o amor não tem que se apagar Até o fim eu vou te amar Até o fim Até o fim eu sei que vou te amar Até o fim das minhas vidas eu sei que vou te amar Até o fim eu sei que vou te amar Até o fim eu sei que vou te amar